BDX Góspel RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Eu não consigo escutar Como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas de te olhar Eu consigo ouvir que você é minha Como entre invernas Consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama R.P. Divulgações R.P. Divulgações Primeiro lugar E quando estão sós Minha cabeça Apenas no teu peito Faz silêncio Todos os medos dentro de mim É no silêncio É no silêncio que o teu coração A.P. Divulgações As ondas de dúvidas que vem com muito bilhão Na quebra das ondas de encontro ao vosso A.P. Divulgações 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 B.T.X Gostou R.P. Divulgações Será que eu tô vendo Vizagre? Ou é essa música mesmo? Ele é meu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim E me comei que todo salmou Ele me deu um destino Um bagado e um pouco divino Ele me deu um sangue cajado Pois um anel em meu dedo me tirou do medo Novas sandálias pra suportar o pedido Pois um anel em meu dedo me tirou do medo Novas sandálias e disse E eu me despedi dos meus pais E eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no cais E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no cais R.P. Divulgações Esse toca com um som E eu afundei meus barcos no cais E eu afundei meus barcos no cais Para onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Para onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu virei, se não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna Vem, TX, gosta eu, ó Será que eu tô vendo visagem? Ou essa é uma música mesmo? Por ti fui eleito Me criastes com tuas próprias mãos Como pode amar-me tanto assim? Mesmo sendo falido Sinto tua graça cada dia Já não vivo eu, mas Cristo em mim O amor bateu em minha conta E eu abri Amado pela eternidade Esse é quem eu sou Você me amou Quando bateu em minha conta E eu abri Amado pela eternidade Esse é quem eu sou Você me amou R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Por ti fui eleito Me criastes com tuas próprias mãos Como pode amar-me tanto assim? Mesmo sendo falido Mesmo sendo falido Sinto tua graça cada dia Já não vivo eu, mas Cristo em mim Já não vivo eu, mas Cristo em mim Quando bateu em minha conta E eu abri Amado pela eternidade Esse é quem eu sou Você me amou Amado pela eternidade P.T.X. Gosta pelo ó R.P. Divulgações Esse toca com um som Jesus, seu centro da minha vida Do início ao fim Toca-me com bravas do altar Consuma-me Com o incenso de pé E o seu fogo eu vou tomar Sem fim Jesus, seu centro da minha vida Do início ao fim Ele, com o vaso de alabastro E não, eu estarei Estar dos seus pés Estar dos seus pés Estar dos seus pés Hipnotizante Você me deixou sem ar Alucinante Eu não consigo parar E te amar Quando não me entregar Quando não me apaixonar R.P. Divulgações Jesus, em primeiro lugar Jesus, seu centro da minha vida Do início ao fim Tome-me com o vaso de alabastro No final, eu estarei Eu estarei Estar dos seus pés Estar dos seus pés Tome-me com o vaso de alabastro Você é tão lindo Você é tão lindo Tome-me com o vaso de alabastro 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 P.T. X. Gosto eu, ó R.P. Divulgações Será que eu tô vendo risagem? Ou é só um buscamento? Olhaste pra mim Pela graça Apagou meu passado Agora me, eu sou Agora me, eu sou Com seu sangue e amado na luz Você morreu dos meus pecados Agora me, eu sou Agora me, eu sou O teu amor me alcançou Vou pra passar na água Agora me, eu sou Onde eu vivo Cristo que vive em mim O seu amor no brinque Agora me, eu sou Onde eu vivo R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Hoje eu sei o que é o amor Você me, eu sou Você me trocou E eu fui transformar Agora me, eu sou 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 Hoje eu vivo Meu amor me alcançou Meu passado apagou Agora me, eu sou Hoje eu vivo Meu amigo que vive em mim Meu amor me, eu sou Agora me, eu sou Hoje eu vivo Hoje eu vivo R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar R.P. Divulgações Será que eu tô vendo visar? Qual é essa música mesmo? O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O aconcheguei Transmiss O meu alistar Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho Mas eu tenho Que sim Tá tão complicado Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exato e comer Tem dias que o peito Aperta Tem dias que eu fado Pesa Me for se arrastando Não vou pra trás Fica aqui comigo E não sai mais E não sai mais É o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me evolução Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar É o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra você Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca É RP Divulgações Esse toca com o som Tá tão complicado Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exato e comer Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o pardo Pesa Me for se arrastando Não vou pra trás Fica aqui comigo E não sai mais É o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me evolução Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar É o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra você Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim É o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me evolução Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar É o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra você Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim O motivo é porque Eu não desistir A força e o ânimo O que é isso? R.P. Divulgações Será que eu tô vendo visagem? Ou essa música bem assim? R.P. Divulgações Será que eu tô vendo visagem? R.P. Divulgações 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.